Oi pessoal, tudo bem? Esse tempo atrás aqui falei sobre privatização. E notei que tem muitas pessoas que tem dúvidas sobre privatização e sobre monopólio. No caso da Petrobras, ela é uma empresa estatal e tem um monopólio do petróleo no Brasil. E o que significa isso? Você imagina que na sua cidade, ou imaginar uma cidade aí de 100 mil habitantes, onde só tenha um supermercado. Ou que esse dono desse supermercado tenha vários supermercados na cidade, mas ele é dono de todos os supermercados da cidade. E você tem que comprar de uma única pessoa. Ele coloca o preço que quer, faz o atendimento que quer, ele deixa a loja dele do jeito que ele quiser, ou seja, não melhora aquele supermercado. E você tem que continuar comprando a mercadoria daquele supermercado. Ou se na sua cidade tem uma única farmácia, ou um único açougue, ou uma única padaria. Isto é monopólio. E no caso da Petrobras, ela é uma empresa estatal e que monopoliza o refino de petróleo. Ou seja, todo mundo precisa comprar dele. Se ela for ineficiente, nós temos que pagar esse custo. Então, eu sou a favor da privatização de tudo e que não haja monopólio em nenhuma parte da sociedade, em nenhum segmento da economia. Sem monopólio e todas as empresas privatizadas, nós vamos ter preços muito melhores e melhor qualidade. Conte comigo. Um abraço, pessoal. Viva o Brasil! Viva o Brasil!